Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Animer The Ground e a mais um super vídeo de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Já lembrando que o feedback de vocês é muito importante para que esses vídeos continuem aqui no canal. Então por isso eu já peço de antemão para você deixar aí o seu like e o seu comentário. Pois assim eu vou saber que você está gostando e quer mais vídeos como esse. E também no comecinho desse vídeo eu já quero agradecer muito aos apoiadores do canal. A ajuda de vocês é muito importante para o canal, então muito obrigado a todos vocês. E se você também quer ser um apoiador do canal e ajudar a continuar e melhorar cada vez mais, é só acessar o link do apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal. Acesse a um grupo exclusivo do WhatsApp para a gente trocar muita ideia e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E em breve teremos muitas outras novidades para quem for um apoiador. Agora sim, recado dado, sem mais delongas, bora para o vídeo. E iniciamos o capítulo observando o demônio do sonho emo, revelando sua personalidade sádica e maligna ao dizer. Para ser honesto, eu amo mostrar pesadelos às pessoas depois de bons sonhos. Eu amo saborear o rosto distorcido dos humanos. Não consigo segurar. É tão prazeroso ver as pessoas serem atingidas pela tragédia e então assisti-las chimerem-se com torcer de dor. Mas eu não vou baixar a guarda, talvez eu esteja fazendo isso com rodeios. Mas eu definitivamente vou matar os caçadores de demônios. Junto disso, emo revela também como ele orquestrou seu plano para que todos caíssem em sua técnica especial. E assim, eliminar a vida dos caçadores presentes no trem. O sangue de emo foi misturado com a tinta presente nas passagens. E assim, se o condutor perfurasse e fizesse a marca de corte, a técnica seria automaticamente ativada. E por ser uma técnica de longo alcance, emo tranquilamente poderia administra-la mesmo estando de longe. Por isso, emo revela que essa técnica foi sua melhor escolha, atribuída ao fato dela também ser difícil de ser notada. Basicamente, os humanos que caíssem nela veriam um sonho como realidade. No entanto, emo está surpreso e não compreende por que Tanjiro acordou. E não só acordou como percebeu, que precisava despertar o quanto antes. O desejo humano de ter um sonho feliz e conveniente é extraordinário. Esses eram os pensamentos que circulavam na mente de emo. Porém, seu momento de reflexão foi interrompido quando Tanjiro sacou sua espada. E num estado de fúria, onde podemos ver o ódio em sua face, Tanjiro então diz... Não entre nos sonhos das pessoas sem pensar antes. Não vou perdoar você. Em meio ao aviso, emo notou os brincos de Tanjiro. Aquilo o deixou contente, visto que sua missão era matar o portador deles. E ao fazer isso, ele poderia finalmente receber mais sangue de Mozan. E desta forma, ele iria se tornar mais forte. E assim, ele poderia então desafiar as luas superiores em uma batalha sangrenta, valendo um posto melhor. Porém, não iria ser fácil realizar esse sonho com Tanjiro nesse estado. Respiração da água. Décimo estilo Seisei Ruten. Tanjiro estava determinado e pronto para atacar com tudo. No entanto, ele não era o único. Pois emo também preparou seu ataque. Keikejutsu. Sussurro hipnótico. Emo ergue seu braço e uma de suas mãos começa a sussurrar. Vá dormir. Vá dormir. E sem tempo para reagir ou se defender, Tanjiro é atingido por esta técnica misteriosa. Que faz o caçador perder instantaneamente sua consciência e cair novamente no sono. Porém, em menos de um segundo, Tanjiro recobra sua consciência. E Emo se demonstra confuso por ele não estar adormecendo. Mas o Oni continua a insistir, aplicando sua técnica em Tanjiro. Durma, 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 durma. Entretanto, Tanjiro continuava prosseguindo rumo em direção ao Oni. Que em pensamento apenas dizia. Não está funcionando. Por quê? Mas logo ele compreende. Tanjiro estava sim sendo afetado por sua técnica. Mas no momento que ele era atingido e começava a sonhar. Ele rapidamente, sem hesitar, se matava para acordar. Podia ser apenas um sonho. Mas para alguém se matar nele, é preciso ter muita coragem. E isso, Tanjiro tinha de sobra. Mas o que Emo estava mostrando para o nosso herói era um terrível pesadelo. Dentro dele, ele era julgado e castigado pela sua própria família. Perguntas, palavras que machucavam o coração e a alma. Eram ditas pelas pessoas que ele mais amou em sua vida. Por que você não nos salvou? O que estava fazendo enquanto estávamos morrendo? Só você sobreviveu? Essas eram as duras palavras dos seus irmãos. Logo, podia-se ouvir também a voz de seu pai. Aquele homem que era sua grande inspiração, lhe dizia com um olhar triste. Por que você sequer está aqui, seu inútil? A voz doce e suave de sua mãe agora cortava o coração de Tanjiro ao dizer. Você deveria ter morrido. Como se atreve a viver tão alegremente? E esse era o estado de Tanjiro após ouvir tudo aquilo. E por conta desse pesadelo, a sua raiva foi além do seu limite. Minha família nunca diria aquilo. Não importa o que aconteça. Nunca insulte minha família. Tanjiro avança furioso em direção a Emo que está perplexo com o potencial do garoto. E o caçador, já com sua espada erguida, grita. Isso é por minha família. E assim, Tanjiro finalmente acerta a Emo. Atingindo seu pescoço com sua espada. Um corte certeiro que decapita o demônio do solo. Esse seria o golpe final e da vitória também. Porém, Tanjiro notou algo estranho. O Oni praticamente não teve nenhuma reação. Ele chega até a questionar se aquilo não era um sonho. Ou que talvez ele só seria mais fraco que o Lu inferior que ele enfrentou anteriormente. Mas logo, Tanjiro descobre a verdade. Ao ouvir a voz do seu oponente. Aquela pessoa me disse para te matar. Garoto dos brincos junto com os pilares. Agora eu realmente entendo como ele se sentiu. De certa forma, eu sinto como se sua existência me fizesse tremer de raiva. A cabeça de Emo havia feito algo estranho para se manter ligada ao vagão. E manter sua vida para o espanto de Tanjiro. Que em pensamento, só conseguia dizer. Ele não está morrendo. Aquela cara assustada era o que o Oni desejava ver. E ele conseguiu. Foi então que ele resolveu esclarecer a dúvida de Tanjiro. O porquê dele estar vivo mesmo depois de perder sua cabeça. Segundo o Emo, a resposta era tão simples que até um bebê conseguiria entender. Pois aquele corpo caído atrás dele não era mais o seu corpo verdadeiro. E o mesmo serve para a forma que está falando agora. Só estou tomando a forma de uma cabeça. Mas eu não sou uma cabeça. Pois enquanto você dormia roncando tranquilamente. Eu me fundi com o trem. Ao ouvir aquilo, Tanjiro não consegue acreditar que aquilo seja possível. Mas Emo segue dizendo. Todo esse trem se tornou meu sangue, pele e osso. Então basicamente, todos os 200 passageiros nesse trem irão se tornar comida para fortalecer meu corpo. Assim como os meus prisioneiros. Emo terminava sua explicação perguntando se Tanjiro seria capaz de proceder. Todo mundo sozinho. Como o trem estava lotado de humanos de ponta a ponta. Ele questionava se sozinho o caçador conseguiria me impedir. Mas sem dizer nenhuma palavra. Tanjiro parte rapidamente para atacar aquele monstro. Porém, ele simplesmente desaparece. E diante dessa situação, o desespero toma conta de Tanjiro. E enquanto ele corre, ele se questiona se perguntando o que ele deveria fazer naquele momento. Pois na melhor das hipóteses, ele só seria capaz de proteger dois vagões e nada além. E no ato de desespero, Tanjiro grita o mais alto que pode, chamando por Rengoku, Zenitsu Inosuke. Dizendo para eles que não é hora de dormir, que eles precisavam acordar. Por fim, Tanjiro grita também pelo nome de sua irmã. Pedindo para que ela proteja os outros que estão dormindo. Mas foi então que em meio aos gritos de Tanjiro que alguém despertou. E ele surge como um animal voraz destruindo o teto daquele trem enquanto grita. Me sigam meus suínos. Despertar explosivo. O ataque suíno para alcançar o topo dos vagões. Aquele era o jeito do Inosuke de dizer que chegou. Para derrotar e salvar inúmeras vidas, uma grande ajuda é precisa. Mais do que nunca, um por todos e todos por um vai ser necessário. Continua no próximo capítulo. E é assim que segue a nossa história do mangá de Kimetsu no Yaiba Arco do Trem Infinito. E se você está gostando, então não esquece de deixar aí o seu like e de compartilhar com todos os seus amigos. E eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo e Igor que fizeram a coloração das imagens desse review. E ao Rick que me ajudou bastante no roteiro. E por fim, eu quero te convidar para conhecer o Instagram do canal. Pois é lá onde eu posto todas as novidades, notícias, bastidores do canal. E quando que vai sair cada vídeo. E claro, eu sempre estou tentando interagir o máximo com vocês. É Marcelo OND, ou você pode também encontrar pelo link que está aí na descrição. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!